Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha de Chris Leve aqui no canal do Zang Então na última parte a gente pegou aqui as Sylvanias inteiras, né? Principalmente o caçado da Gengenhoff, que é o que principalmente eu queria pegar E agora a gente tem aqui, controlar só as corrupções Temos corrupções de muitos tipos aqui, vocês podem ver, Skaven, Vampirica, do Caos E por ter essas tradições locais, nunca vai ficar 100% emaculada, né? Fora que tem também a do Caos Então por enquanto a gente só pode proteger as nossas províncias O que eu vou fazer aqui primeiramente é melhorar a guarnição das duas capitais aqui Esse exército desse Nestor eu vou deixar aqui, cuidando das rebeliões que possam surgir Mas a Catarinja vai sair daqui agora Porque não dá pra eu ficar com o exército dela aqui embaixo Com o Ufric me atacando lá em cima agora que a gente tá indo pra cima dele Pelo menos o Ordeburg ainda tá estável aqui Estamos ganhando muito bônus de construção Então nem precisaria da Catarin aí Só tava aumentando a Ordem Pública mais rápido com ela, mas ainda tá estável Tá aqui, agora a gente tem que tomar muito cuidado pra onde a gente fosse movimentar, né? Porque serão batalhas bem difíceis Eu acho que eu vou tentar em me ajudar aqui no acabamento de Varg Mesmo que talvez eu perca essa cidade aqui Então vamos subir ali A guardação dele tá bem forte, então se eu ficar aqui sozinha vai ser complicado Isso vai demorar uns 3 turnos pra gente conseguir lutar A gente tem 5 antes da primeira rebelião Pra gente pegar com medo de Varg Vai nascer a rebelião Provavelmente assim que a gente conquistar Então... Acho que dá tempo A Bretona tá aqui com seu rei Eu queria que eles tivessem um exército cheio pra atacar ali as cidades de baixo Eu mandei cara que cada tem que atacar os cemitérios dos Dracarys Antes de eu começar a gravar Não sei se eles vão vir, mas não consegui tentar Eu queria tentar convidar a Hostiland ou Nordland pra vir brigar também com eles Participar da guerra contra os... Então vocês não aceitaram assim, e se eu fizer assim então? Aqui... E a dualização militar, aí vocês aceitam Então... Beleza Marimburgo Deixa eu mandar vocês atacar alguém aqui Vem aqui e tenta derrubar os cemitérios dos Dracarys Que estão mais fracos Hostiland Participar da guerra contra... Ulfric e a aliança militar Aceitaram, muito bom Então agora... Vem aqui... Vem pra cá Eu vou fazer um microporte aqui que me ligaram É só começar a gravar o que isso acontece, vocês sabem Então eu vou chamar aqui o Marimburgo também pra participar da guerra contra o Ulfric Todo mundo que estiver lutando contra ele vai me ajudar bastante Se eu tiver que oferecer lença militar em troca disso tudo bem, mesmo eu odiando lença militar Tá, então Marimburgo você também pode ir lá atacar uma cidade dele Eu não sei onde é a quarta, a cidade dele tá falando Já que tem... Aqui tem quatro Uma Duas, três Onde está a quarta? Quarta Ah, a quarta é o período de inverno Pode crer Falha minha Enfim... Tá, já mandei todo mundo atacar Midland Quer participar também? Agora que ele tem um monte de inimigo aqui ele vai ficar um pouquinho mais ocupado do que só me atacando Vamos lá Império, vamos reagir aí que eu preciso de ajuda Só tem onze turnos antes do Ark vão chegar E a situação não está das melhores com a Norsk do meu lado Então hoje como eu disse eu vou falar sobre os punimentos dos gospodários, né? Só... peraí, saia aí, mouse Vamos ver Só esperar algum caminhão que elas subirem e passar, porque senão vai me atrapalhar Como dito anteriormente, sobre as leis dos gospodários, qualquer punição legal pode ser considerada por qualquer um dos crimes E a vítima escolhe também qual punição será seguida As punições tendem a ser bem rigorosas, mas poucas vítimas vão contra o instinto social do que é justo, né? Tipo, ah, o cara roubou, sei lá, roubou um pão, o cara não vai morrer por isso É claro que os nobres tendem a ser muito severos com seus punimentos É... Quando o caso é, por exemplo, de um camponês que assalta um nobre Eles não se importam se os camponeses se pedem perdão ou não Então... Multas de qualquer quantia são permitidas como punição É... metade da multa vai para a corte e então vai para a tizarina E a outra metade fica com a vítima E a outra metade fica com a vítima Multas de... que são um pouco maior... um pouco... peraí... Um pouco acima do dobro do custo do dano São universalmente reconhecidos como aceitas O Malagor vai ficar aqui me atormentando mesmo, né? Mas ele não tem exército, então não estou nem aí Integramento de disparo Além de arrasar o inimigo quando acertam as equipes de artilharia Também são definidas pela cadência Quanto mais acelerada melhor E agora que a gente tem essa tecnologia maravilhosa Achei que era em cima da minha província Severo, perfeito meu senhor Por respeito a semblantes taciturnos Passou vários turnos e um povoado com baixa ordem pública Aluno, começa com história e depois anatomia Ciência até tudo acabar no fundo de uma garrafa Bom, agora que a gente tem esse aí de redução de tempo de recarga Tem alguma coisa que reduz tempo de recarga? Ou não? Pelo menos da artilharia Não, não Esse aqui seria muito bom Deixa eu pegar esse aqui Esse aqui é pouco turno E como a gente vai lutar ainda com Norsk De vez em quando é bom ter Acho que eu não pesquisei ainda É essa mesmo Um dos bons contra a Norsk aí vai ser bem útil Nossa bramaga, bruxa do velo aqui que subiu de nível Vamos colocar... Vento cortante é qual mesmo? Ah ok, pode ser vento cortante Tá, aqui eu não vou construir nada por enquanto Catarine Ainda bem que você consegue andar bastante Porque aí você chega rapidinho onde eu quero Agora você que está sofrendo atrição aqui, meu querido, venha para cá Não, não é para você entrar no exército do outro É para você vir aqui, 50% Você vai acampar também Vou tentar recuperar um pouco do seu exército aí Eu posso ficar aqui mais... Quatro turnos, tá? Eu vou precisar de dois, eu acho Já mandei todo mundo vir aqui atacar o Ulf Eu acho que o... O Marienburgo vai até conseguir derrotar aqui o Fjord de Gelo Draco Porque eles tem muito montante E montantes por ser elite no Steel Fate Eles vão arregaçar Norsk está com os exércitos aqui bem interessantes também Então acho que eles vão conseguir pegar os cemitérios do Dracarys Vamos torcer para que os aliados façam alguma coisa, né? Então é o que eu faço com esse dinheiro restante Para quem ainda não notou, como nossa cidade de Kislev está linda, né? Porque ela está no nível máximo Então aproveitei para dar uma olhadinha agora Eu tinha comentado em um vídeo aí, mas não sei se todo mundo tinha visto Então é só para ressaltar Vou melhorar o negócio da madeireira aqui, ó Na verdade, Shwars blá 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 Vou melhorar ela para botar muro Que não tem E aí já melhora a madeireira com o resto E... Pastor, né? Qualquer vítima de roubo que aceite essa punição como de multa Ganha sua reputação por justiça e misericórdia Até mesmo... Até mesmo se muita gente contra dizer eles É comum para as vítimas que pedem a multa Pedem a multa em adição a mais um outro tipo de punimento Que é o... Que é a vergonha em público, né? Vou passar um carro de som na rua, só para variar Essas tropas, cara que reina, aceito Eu não acredito em uma palavra que você disse Aliás, defesa, aceito Mutilação é geralmente apenas aplicada em casos de... De o criminoso ser machucado a vítima Onde é comum que o mesmo ferimento seja infligido no criminoso Então se o cara cortou o braço, ele perde um braço Nobres podem geralmente sair dessa cláusula De... De causar dano a si mesmo, caso eles tenham cometido um crime Porque é considerado dano a propriedade deles E por serem nobres eles ficam imunes a isso Um urkin que quebra a vidraça de um nobre pode ficar cego, por exemplo A pena de morte é também disponível, mas raramente usada pelo povo local Para qualquer coisa que esteja abaixo de estupro ou assassinato Agora eu não sei se o Marienburgo perdeu Nossa, vocês estão voltando, gente? Não, vai para cima lá Vocês estão voltando? Ou aquele exército morreu? Não, vocês estão brincando, aquele exército perdeu Não tem como aquele exército de Marienburgo ter perdido Caraca, eu estou achando que ele perdeu mesmo Não é possível, velho, tinha 5 montantes ali Caraca, velho Então faz o seguinte, Marienburgo Venha ajudar aqui ao invés de você ir para a capital deles Que aqui está com menos gente Essa é a guarnição Talvez você tenha mais chance E a coisa que a Tarita chegar aí também Dá para dar uns supapos A guarnição dele Talvez eu acabe pegando esse tesouro aqui Passando aqui em cima, vamos ver Por favor, pegue o tesouro Catarina... não pegou Achei que ia pegar, faltou tipo um pixel Para ela passar em cima do negócio que precisava Esse dinheiro agora eu vou gastar aqui Para baixar ainda mais a corrupção Então Esse carinha aqui eu acho que eu vou tirar Esse exército dele Porque eu não vou usar para nada Então na verdade ao invés de você ficar aí Fica aqui em Volksgrad Um senhor a mais lá Não vai fazer tanta diferença Mas a hora de liderança vai ajudar bastante Aqui eu preciso melhorar para o nível 4 Para construir Esse altar aqui também lá O templo né E a província fica estável por si só Não preciso ficar lá olhando Poderia até tentar recrutar alguma coisa aqui Só para aumentar o nosso exército Na hora que for lutar Mas eu acho que não vai dar tempo Mas eu acho que não vai dar tempo de fazer Não vale nem gastar o dinheiro na real Tá bom Eu tenho 15 e 21 Quanto eu tenho uma guardação de 20 Os nobres também usam frequentemente a pena de morte Para a perda e morte de seus valiosos animais De suas terras E isso foi o polimento dos gospodaros E isso foi o polimento dos gospodaros Agora eu vou falar um pouco sobre a infantaria e a cavalaria de Kislevi Que é as unidades aí Algumas tem aqui no jogo Que vocês estão vendo no mod Mas outras acho que não tem Então vamos ver Kossar Isso na infantaria de Kislevi Muito bom Os Kossares formam a A estrutura Do exército da Tizarina Como infantaria Os Kossares originais Foram originados Numa tribo Ungol Que trabalhava como mercenários Lutando com os gospodaros Contra outras tribos Ungol Que tinham adotado um único estilo de luta Que o machado e o arco Eles ensinam os gospodaros essas táticas E presenteiam os Kossares existentes Como um mix De unidades Ungol E soldados gospodaros Ainda bem Ainda bem que eu segurei a aliança militar Porque serviu como uma boa moeda de troca Para chamar a galera para vir para a guerra comigo Estretzi 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 são uma Uma elite da Tizarina Especializados no combate usando pólvora Riftos de pólvora E no uso de alabardas Muito parecidos com o estilo que os Kossares usam Na infantaria temos só essas Já falarei da cavalaria Saia que ele ignora Dois turnos, talvez alguém de mais um aqui para o exército, esse aqui já vai ficar cheio no próximo turno, aí podemos atacar em paz. Não queria atacar com a guarnição cheia, né, mas não sobrou muita opção. Aqui sobrou de nível, Ivan, Ivan, vamos colocar para você, defesa corpo a corpo. E vem vindo para cá. Boa, Nordland, pegou aqui os cemitérios de Dracarys, mesmo que eles não mantenham, só de eles terem pegado já está valendo. Agora é todo mundo no fjord de Jorodraco. O Egil aqui deve estar tentando vir colonizar a ruína, mas assim ele deixa vulnerável o período de inverno, então espero que os anões de Dracarys aqui vão lá pegar. Ah, melhorei tipo voado na mina aqui da Levita, não sei. Bom, aqui tem pó, vou melhorar esse aqui, né, mais ordem pública vai ajudar bastante. Aqui eu vou melhorar em Waldenhoff, primeiro, que é o que vai ficar mais vulnerável ao vazão aqui, se eles vierem mesmo, né. Então passo o turno. Arqueiros montados de Ungol. Os Arqueiros montados de Ungol são montareias auxiliares recrutadas das tribos norteias de Kislev. Eles são uma das cavaleiras mais rápidas do velho mundo, mas faltam disciplina de um exército normal. Eles são treinados para lutar com o arco e flecha desde a sua infância e amam correr em círculos em volta dos seus oponentes, atacando até eles debandarem e então atacando de novo. Lanceiros alados, lanceiros alados são a principal linha de cavalaria da Kislev. Feitos de... peraí, Rochland, janela de defesa, aceito. Feitos de cavaleiriços bem revestidos de armadura, eles lutam em pequenos esquadrões chamados de Rotas contra os inimigos. Eles formam meio que o corpo da cavaleira de Kislev, sendo a linha mediana entre os cavaleiros Ungol de arco e flecha, peraí, lance militar não, e a pesada legião grifônica. A legião grifônica é uma companhia dos mais... da mais elite dos lanceiros alados, dentro de Kislev. Eles são normalmente vistos prestando serviço pelo velho mundo, mas sua lealdade sempre permanece com a Tizarina. Tratado de paz com o Mussilon. Não vou atacar vocês mesmo, eu só entreguei com vocês porque eles eram aliados dos vampiros lá. Em termos de equipamento, treinamento e números, a legião grifônica é comparada com toda a irmandade dos cavaleiros imperiais. E isso foi a infantaria e cavalaria de Kislev. Com isso eu acho que eu já cobri toda a história da facção, então agora só resta a gameplay. Com o Vildes Caving, vamos proteger os esgotos. Severo, perfeito meu senhor, o povo respeita os semblantes das turnos, passam vários turnos em um povoado com baixa ordem pública. Você já vai subindo aí. Katarin já tá chegando no lugar, né? Marimburg já tá quase desembarcando lá, então eu espero que eles consigam. Bom, a Katarin eu vou mandar ela subir aqui então, porque eles estão indo lá tentar pegar aquela ruína, né? E eu vou começar a colonizar essas ruínas. Eu vou até recrutar um carinha aqui só pra fazer essa função de... Pode ser você mesmo, que você é diferente dos que eu já tenho. O House Chichin, você já vai vir aqui colonizar essa ruína pra mim? Aí pelo menos eu não perco nenhuma unidade. Tá, se eu não pegar essa cidade agora eu teria rebelião. Então, vamos parecer que promete ser um tanto quanto difícil. Peraí, falta o outro exército. Isso, isso vai bolster a nação. Deixe-nos mover. Sigma nos empolga. Vamos acampar aqui, porque a gente ganha uns atributos aí. Eu poderia resolver automático, mas eu quero lutar porque tem bastante monstros aí pra gente derrubar. Então, bora lá. Começamos com 14 ventos de magia, tá ótimo. Não sei porquê, mas nosso reforço vai nascer atrás deles, então isso é bom, até. Só que eu planejava ficar paradinho aqui esperando eles virem atacar. Mas já que os reforços vão nascer atrás, então a gente vai ter um flanqueamento bem mais fácil aí. Então vamos separar aqui das nossas infantarias. Os pingardeiros, por enquanto, vocês podem ficar aqui atrás da infantaria mesmo. Depois eu tento tirar vocês daí. Meu canhão pode ficar na lateral aqui. Morteiro fica aqui também. Legião Grifônica fica na direita. Filhos de Urso na esquerda. Nestor e a Maga aqui no meio. Todos vocês, os restantes aqui, vão ser meu grupo... Na verdade, só vocês aqui. Grupo 3, infantaria grupo 4. Só pra eu não me misturar ali com a galera do outro exército. Tá, vamos mirar nesse mamut com o canhão aqui. Vocês podem mirar nos campeões salteadores, se eu achar eles. Cadê? Aqui, campeões salteadores e armagrandes. Esse aqui é o maior problema que a gente vai ter. Por enquanto, dá pra gente ficar de boa aqui esperando eles virem pra cima. Enquanto nosso segundo exército chega lá atrás. Beleza, agora chegou todo mundo, eu acho. Então, vocês já podem vir aqui. Vamos lá, vamos tentar segurar essa linha. Filhos de Urso, não vem mais pra cá. A gente vai ter que vir aqui pra segurar o canhão deles ali, né? Legião Grifônica, vocês podem vir pra cima desses cães de guerra. As minhas águias podem atrapalhar algum arqueiro deles aí, vem pra cá. Caçadores e salteadores. Tá. Os 6-2 miram nesse mamute. Os 6-2 miram nesse. Nosso canhão aqui pode mirar em algum arqueiro deles. Os armadeiros aqui, vem brigar com o mamute, que senão ferrou. Então, a primeira coisa aqui é jogar uma magia. Nosso general, eu acho que consegue brigar com o deles aqui, né? Então vai lá pra cima dele. Agora, ataque gelado. Isso aqui é o que joga com a rajada de vento, né? Eu não consigo super lançar, então manda daqui pra cá. Junto com a explosão gélida. Abra a formação aqui. Vou dar uma separada das unidades aqui, vocês vêm pra cá. Vocês aqui, arqueiros, mir aqui. Aqui, as águias estão ali atrapalhando a galera, diz o que eu queria. Aqui, os filhos de urso estão brigando com o outro mamute ali, né? Ele sai do controle, sai de perto dele. Vamos pegar as pantarias dele, que é melhor. Então vocês vêm pra cá, e depois já podem ir pra cá. Vamos jogar mais um magia de gelo aqui. Junto com o ataque gelado. Filhos de urso, vamos ver pra cá agora. A maior parte da infanteria deles já tá correndo. Até que não foi tão difícil como eu tava esperando, né? Mas sempre que tem mamutes é preocupante. Então vocês vêm aqui salvar o nosso canhão, né? Que senão eles vão perder aí. Artilharia, vocês podem sair de cima da... Da máquina de cerco, senão vocês vão morrer. Todos os meus arqueiros aqui, vêm atirar nesse mamute. Todos os meus espingardeiros podem atirar no outro mamute. Cadê ele? Só que ele já não morreu. Vocês vêm ajudar aqui então. Uma micro-batalha aqui contra os bárbaros salteadores dele. Com o general dos nossos reforços, correram. O mamute deles correu também e vitória. Não perdemos tanta gente. Então foi uma vitória muito boa até. Quero ver esse mamute caindo, minha gente. E foi. Vitória incontestável. Ok, não perdemos ninguém por completo. Ainda bem, eu vou ocupar esse aqui, né? Agora a gente fecha a província. E a rebelião vai nascer aqui na Cabo Medivargue. Isso é que vai ter rebelião, né? Porque agora que entrou o exército aqui diminuiu bastante. Bom, a cidade já está no nível 4, o que é ótimo pra gente. Então eu já vou botar uma guarnição aqui. O templo de urso não dá ainda. Estrada não dá, mas eu já estou construindo. Bom, vou deixar esse aqui também então. Se bem que é mais importante colocar os filhos de urso, né? Então vou ter que juntar aí o próximo turno. A Nestor Koychev subiu de nível. Vamos colocar pra ele mais armadura que eu estava colocando. A nossa bruxa de gelo. Vamos colocar nebo ofuscante e desfaz. Já vi que está um monte de debuff, mas... Hum, ok. É só esse serviço aí contra arqueiros, né? Bom, ataque de gelado a gente viu que está dando um dano absurdo nas unidades, né? Explosão Gélida também, deu muito dano. Efeito adicional frio mortal. Não sei o que é, mas gostei do nome. O decreto a gente vai colocar a Imaculada para tirar a corrupção. Eles estavam tentando vir aqui salvar o acabamento de Varga, aparentemente, né? Tadinho deles. Agora só espero que alguém consiga pegar o Fjord de Ludrago aqui. Se pegarem, aí fechou. Vamos fazer o Fjord de Ludrago aqui. Vamos fazer o Fjord de Ludrago aqui. Vamos construir esse aqui que dá uma rendinha pra gente. Aqui... Acho que nada. Vamos só passar o turno que eu consigo construir o Altair no próximo. O Bretonha finalmente voltando lá pra recrutar seu exército. O Fjord de Ludrago aqui pegando ruínas. Ele não vai conseguir se fortificar até a hora de eu chegar lá com a Katarin. Só queria que a Katarin pegasse essa pilha de inverno pra eles não montar outro exército aqui de novo. Fiquem atentos nessa corzinha laranja do mapa aqui. Se ela sumir é porque os aliados fizeram alguma coisa de útil. E aparentemente não fizeram. Sabia que acho que não foi a vez de Marimburgo ainda. Eles que estão do lado da cidade. Na verdade já foi assim a vez deles. Então sei lá. Pois acabaram de desembarcar e não tinham alcance pra atacar. Aliança militar não. Obrigado. 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 Insano. Seria uma manifestação da natureza do caos ou apenas o resultado de muitas doses de sopa de fungo? Seja o que for, se divide em insano. Presente em região com alta corrupção do caos. Esse aqui é um problema. É, esse aqui a gente precisa ficar muito tempo em uma região com pouca corrupção. Nossa, a gente perde muita coisa, mas ganha dano da arma. Bom, você vai vir pegar o conclave, meu querido. Só espero que sobre dinheiro. Deixa eu ver, 2.500, 8.300, 6.300, ok, dá. Só se eu não construir essa cidade aqui, aí não ia dar, né? Porque é 1.200. Não para de cobrar tributo aqui. Eu acho que vou deixar... Eu acho que vou deixar... Eu acho que tem que esperar a guarda só ficar pronta. Eu posso deixar esse carinha aqui. Mas agora que a gente pegou essa cidade aqui, praticamente abriu o continente dos Elfos Daegos pra gente aqui, né? Quando a gente for lá, já vai estar tudo pronto. O catarinho só vai sofrer um pouco de atrição, mas é necessário. O ruim é que a rebelião vai sair do conclave aqui, né? Então eu tenho pouco tempo pra chegar lá, 5 turnos. Só faltam 6 turnos que o Ark iam chegar. Então não vai dar tempo de eu bater na segunda facção de Norsk que tem ali. Vou deixar meus aliados fazerem isso. Mas ainda não desbarcou, só saiu de marcha. Sei lá, então tá esperando outro exército. O que que tá acontecendo? Aí tá vindo outro exército cheio aqui. Então eu realmente espero que os dois juntos consigam. Esse segundo exército aqui, eu vou falar pra ele voltar. Na real, ao invés de ficar lá, eu vou deixar ele no conclave aqui. Vamos lá, Marimburgo. Eu confio em você. Pega essa cidade deles pra mim. Porque eu não aguento mais ficar batendo no Ulfric. Caraca Drak também, por favor. O Ulfric agora tá montado no Mamute. Provavelmente ele vai vir atacar o conclave aqui. Eu devia ter esperado derrotar o Ulfric pra pegar um conclave. Foi falha minha. Mas já foi. Eu vou tirar esse carinho daqui e colocar ele no acampamento de Sarros. Aí quando eu destruir o Ulfric eu me preocupo em pegar essa província aqui. Porque eu já tenho outra pra manter lá, com corrupção alta. Então não dá pra manter duas. Por enquanto. Depois que abaixar eu tiver a guarnição igual a campamento de Sarros ali. Aí tá tranquilo. Nesse militar não, obrigado. O Marimburgo pelo visto não atacou de novo eles ainda. Fui. 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 Vamo ver o nosso órgão público aqui. As que estão mais altas. Alpes, Fosfornaus, Silvânia, todas estão muito ruim, mas está subindo aí, praticamente todas. Será que eu consigo dar o conclave para os anões? Eu acho que eles tem que estar em uma província. Conclave, cadê o conclave? Aí, fechou. Daev os anões e tomara que eles precisam fazer alguma coisa. Porque aqui quem tem construção especial é eles, não eu, então é ideal que eles tenham essa cidade. Inclusive a torre de crack aqui também, quem tem ponto estratégico é eles, mas dá para visitar o conclave, eu deixo eles pegarem, a outra já tomou cota segurando ali. Beleza, umas carinhas chegam aqui em Volkswagen, vou até colocar para você mais umas chantareias aí, meu querido, que é para você conseguir lutar. Você pode vir aqui para a planície. E Marimburgo, como é que está seus exércitos aí, já chegou os dois, agora é só você atacar, hein, por favor. Vamos esperar esses turnos aí para terminar as construções. Vamos melhorar isso aqui, que depois vai reduzir a manutenção da nossa cavalaria, eu acho. Não está ali só semigrifo, mas eu acho que reduz de todas as cavalarias bestiais. Inclusive nossos filhos de urso. Então melhorar isso aqui. O órgãos em herança militar não. Vai Marimburgo, é agora. Se você não pegar a cidade agora, eu não sei. Manimburgo e... Nada aconteceu... Continua lá a cidade deles, esses malditos... Uma lagoa não cansa de ficar saqueando minhas teses... Uma lagoa não cansa... Uma lagoa não cansa de ficar saqueando minhas teses... Uma lagoa não cansa de ficar saqueando minhas teses... Uma lagoa não cansa de ficar saqueando minhas teses... Uma lagoa não cansa... Uma lagoa não cansa de ficar saqueando minhas teses... Uma lagoa não cansa... Aparentemente tem muro na cidade... Ou não? Não, não tem muro... Só estão fazendo o cerco mesmo... Espero que eles consigam... Já era para me ganhar em Northland estar lá ajudando também... Mas não foram... O Northland também tinha mandado vocês irem... E aqui... 11 mil nisso... Não... Eu não vou gastar em nada esse dinheiro... Quer dizer... Vale a pena gastar aqui na guarnição de Foz dos Ursos... Já que provavelmente vai ser um dos primeiros alvos do Arkham... Se ele começar a invadir... Belegalhas de defesa... Aceito... Não... Calma... Agora eu realmente fiquei muito confuso... Vocês estão vendo ali que está escrito... Província... Hermos do Leste... Região... Cara que oito picos... E o proprietário é o Império... Vocês estão vendo isso gente... Não é possível... O que está acontecendo no deserto ali? Não... Eu não estou entendendo mais nada... Calma aí... O Império não está aqui... Em Midland... Em Outdorf... E tal... Como é que o Império chegou em... Cara que oito picos... E pegou a cidade... Caraca... Eu nunca vi com vocês... É... Eu adoro esse jogo... Então... Ulf que derrotou os dois exércitos de Marimburgo... Caramba... Caraca... Ele derrotou os dois exércitos de Marimburgo... Ah não... O Teoderek ganhou... Ok... Achei que ele tinha perdido também... Caramba... Ele derrotou os dois exércitos... Não consegui derrotar um terceiro... Que conexão é essa? Mas eu quero que eles peguem a cidade... Para o Ulf que não tem nada... Não quero que ele... Só pile... Nossa... O Império pegou o cara com oito picos... O Belegar... Opa... Caracadrim... Vamos te ajudar sim... Eu sei que o Margar está do meu lado... Então... Ele realmente vai querer atacar a minha província... O Skarsnik e o Belegar devem estar se remoendo nas cidades deles agora... Se bem que o Skarsnik estava em cara com oito picos... Mas o Belegar devem estar extremamente bravo com o Kalfrans agora... O Belegar tentando há anos... Tenta pegar a cara com os picos... E o Império vai lá e pega... Então... Vamos ver agora onde está o Morgor... Tá... Lemos aqui os atributos ao lutar contra a Norska... População insatisfeita... Ordem pública... Menostrei todas as províncias... Que chato... Relações diplomáticas com os Elfos Nobres... Relações diplomáticas com os Anões... O Bretoniano... Vou pegar esse Rick da Renda de Comércio para toda a facção... Que vai ser muito útil... Agora Catarin... É hora da gente... Ir para a última cidade do Uffric ali... Vamos ver que os Anões estão nas Anões... Não as Anões estão no exército dele... Não desistam... Continuamos tentando pegar a cidade deles... Eu quero essa cidade ir no chão... Deixa eu ver aqui no cara com oito picos... Como assim... É um exército cheio que está aqui... O Gríngor tá vivo ainda, embora os anões tenham colocado ele ali no penhasco negro O Morgor, ele tá bem machucado Então acho que você consegue bater nele, cara Essa ainda melhorar você, vamos botar Moura em Rottenhoff Negócio de renda, melhora o ouro Aqui vamos melhorar A renda também Eu vou servir pra Essen Eu acho que eles vão querer atacar aqui Na verdade eu preciso conseguir outro negócio de ordem pública aqui, né Que aqui na Dengenhoff tem duas e tá estável Sem cobrar renda já tá estável a ordem pública Responsabilidade pro Yuri, vamos colocar a Imaculada E presença inspiradora Acho difícil parar aqui e cair, com tanto de coisa que a gente tem aqui De buff, guarnição, eu acho difícil, mas nunca se sabe Estrada não, acho que eu vou só passar o turno agora Aqui pode voltar com o Bratibuzo, já que a gente tá aqui na província por enquanto Beleza, o Hungrim aí provou que é um verdadeiro matador, caçou essa besta abominável que é o Morgor Muito bom Muito bom Eu acho que eu vou passar o Império Por causa das unidades serem diferentes Quando eu for fazer a votação da próxima campanha Eu não vou colocar tipo Tileg, Tiant, essas do Império Porque senão a gente vai repetir Império de novo praticamente, né Daí eu vou deixar as outras facções Elfos negros, Elfos nobres Lembrando aqui das duas campanhas Uma já é certeza qual que eu vou fazer Que vai ser da Costa dos Vampiros Que vai lançar a DLC em Novembro Então essa vocês já podem esperar que eu vou fazer Nem precisa falar pra eu colocar na votação, tá Então eu só vou votar na única campanha Que vai ser aberta pra votação Que a Costa dos Vampiros eu vou jogar em primeira mão Pra trazer pra vocês E jogar já gravando pra ver qual é que é deles Então já preparem seus papagaios de ombro Seus chapéuzinhos com caveira na frente Seus tapa-olhos, pernas de paio, braço de pau Não sei mais que os piratas usam Seu coletinho de marujo Porque o negócio vai ser intenso lá na Lustriga Se é que eles vão começar lá, né Ok... Catarin, Catarin... Vem essa... Eu já alcanço aqui no próximo turno Se eu não parar pra marchar, né Mas felizmente eu tenho que parar pra marchar Na verdade eu posso vir em marcha até aqui E já atacar no próximo turno Seria melhor Vai ter rebelião no próximo turno aqui no conclave Eles nem estão reforçando a cidade Que é uma pena Com esses 9 mil O que dá pra gente fazer? Você pode voltar pra tempo off Que é a peça de você ali Forte, melhor aqui Construvar um muro Melhor isso aqui E lá se for o nosso dinheiro Tem um tesourinho aqui perto, né Tem esse aqui Se eu sair Provavelmente Vai ter rebelião até eu voltar Então não é muito bom Então esse carinha aqui Ele pode voltar aqui pro Baía das Lamas Que ele precisa tirar esse atributo insano dele É ele que tá com o atributo insano, né É Ué Aqui tava positivo mesmo com o debuff dele Estranho Passo o turno de novo Marimburgo E Marimburgo não destruiu Quer dizer Nordsland Não destruiu a cidade Destruiu a guarnição Mas não destruiu a cidade do Ufric Que tava sem guarnição No turno anterior Vamos ver se agora eles destruem Eu podia deixar também aqui do exército Eu podia deixar também aqui do exército Que eu tô mandando pro Caes Ali na minha província Esqueci o nome Baía das Lamas É Ficar cuidando das rebeliões ali pra Krakataka Enquanto eles fortificam a cidade Acho que seria Bem útil pra eles Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse episódio vai ficar um pouquinho maior do que eu gostaria Mas eu quero fazer os turnos até o Arkham chegar só Acho que é o próximo Assim que eu passar o turno de novo ele já vai aparecer A Katarin quase não sofreu atrição né Por causa da tecnologia que a gente tem lá provavelmente Então pilha de inverno Dê adeus Só resolve Achei que tinha clicar na cidade no meu pequeno exército fora dela A gente vai ocupar Vai sair E mais uma vez Krakadrake Te dou a cidade Espero que você faça alguma coisa de útil Tô observando o perímetro Tô observando o perímetro Mira firme Espingardeiro Seria muito bom Vamos colocar então Ivan Vamos colocar pra você manter a linha Aqui Então como vai ter rebelião aqui A gente já vai deixar Esse exército aqui no esquema Não sei se ele vai sobreviver ao que sai dessa rebelião Mas Pelo menos ajudar a gente tenta O que sai Aqui já saiu a guarnição né Aqui já saiu a guarnição né Pra ajudar na defesa da cidade aqui de cima Não vai ter rebelião porque eu acho que as ordens públicas vão estabilizar antes com as construções que a gente tá fazendo Então melhor isso aqui pra dar mais renda E vamos lá passar o turno Mais uma vez só Acho que eu vou botar 2 esses Não dá pra botar 2? Então põe um Arkin E vamos ver se o Arkin vai aparecer agora Se aparecer por favor que faça alguma coisa e a gente fica parado O Nordland voltou pra colonizar a ruína que eles tinham perdido lá Agora que eu reparei né Ao invés de eles ter pego logo a última cidade do Ulfric Bom de... acho que 5... 5 tribos norsca que fica aqui em cima eu não lembro Sobrou só 2 até agora Então... Até que foi um sucesso aí Antes da invasão do Arkin a gente contém das invasões Então... Tchau 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 Lá vem ele O maioral... O estupefato... Parem, deixa o narrador falar... Cada forma de campeão mantém esse poder. Oblivion chegou, meu senhor. Archeon, o ever-choven senhor dos tempos finais, já entrou no mundo. O velho mundo estremece, pois Archeon, escolhido eterno, campeão do caos, chegou e com ele vem o fim dos tempos. No outro lado com o sacerdote templário de Sigma, Archeon descobriu um terrível segredo que o levou a renunciar a sua fé e pedir asilo aos deuses do caos. A serviço dele se dedicou à destruição do mundo, derrotando todos os seus desafiantes e assumindo o poder absoluto sobre os exércitos do caos. Alcançando assim o triunfo supremo, sua corolação como escolhido eterno, receptáculo dos deuses do escuro, sob o qual seus seguidores se reúnem para transformar o mundo em um reino do caos. É sob seu estandarte que os guerreiros do caos se agregam e sua vontade maléfica é quem os guia em uma onda perversa de destruição, disposta a engolir tudo a seu alcance. Ouve-se os gemidos da terra sob as grevas metálicas da Horda Imensurável de Archeon, um sinal de morte que se aproxima. Haverá algum campeão do velho mundo valente o suficiente para enfrentar o Senhor dos Fim dos Tempos? Não sei, haverá? Por falar em Archeon? Cadê ele? Só para eu saber, assim, que não era para ele estar no lugar de um de vocês. Ai ai, bugs nem vazou do caos, nunca vou cansar deles. Agora eu quero só ver se eles vão fazer alguma coisa além de ficar paradão lá. Bom, vamos fazer mais um turno aqui com a Catarina. Então a Catarina pode voltar para cá. Aparentemente teve a rebelião, mas a rebelião nem se importou com a gente aqui. Pô, eu não vou gastar o dinheiro para colonizar isso de novo, né? Já deu. Vamos para cá. Agora essa facção está em guerra com a gente, né? Porque quando a invasão principal do caos chega, todas as tribos norsicas se tornam vassalas dela. Então agora a gente vai ter que lutar aqui defendendo a fronteira de Norska. E o que não é muito bom que eu estou vendo aqui é que eles já estão atacando Nordland. A Bretonha ainda não foi montar um exército. Está vindo um aqui. É bem pequeno. É bem pequeno. Vamos ver o que a gente consegue fazer contra toda essa galera que está vindo aí. Mais dois arbadeiros aqui. Eu quero que eles não passem nem de Volksgrad. Assim... Até mais. E aí por isso a gente não vê se quiser ver aуры. Eu vou acelerar até chegar a vez dos Guerras do Caos, para ver se eles acordaram ou se continuam dormindo. Não acredito! Não acredito! Chegou o tão aguardado, meu queridíssimo! Caramba, está vindo toda a galera! Que alegria! Vem me devastar todas as minhas estradas! É isso que eu quero! Quero você destruindo tudo! Aqui é a campanha inteira esperando por isso e vocês ficaram dormindo! Agora sim, está vindo todo mundo! Vai ser um massacre inacreditável! Nada como ser a primeira linha de frente de quem vai se ferrar primeiro, né? Agora vai! Agora eu até animei! Estava desanimado pra caramba com essa galera do Caos aí, mas agora que eu estou vendo que eles estão vindo com tudo, estou bem animado para ou apanhar ou fazer várias defesas milagrosas contra! Vamos ver! Eu vou mandar a Krakadrake atacar o exército do Sigvold, ver se eles conseguem derrotar ele pelo menos, né? E o resto aqui... Eu tento me virar, vou ter que mandar todos os meus aliados virem aqui também Mas eu prefiro deixar eles ocupados acho que com o Norska lá, porque senão eles vão fazer nada! Os que estão perto de Norska, eu vou mandar ele atacar Norska Os que estão perto dos Guerreiros do Caos, eu vou mandar atacar os Guerreiros do Caos, que é o mais óbvio a isso fazer! Então aqui a galera, Rochland, Ostermark, Italabekland, Stirland, Averland, vai todo mundo vir aqui brigar com os Guerreiros do Caos comigo! Agora se eles vão vir ou não, é outra história! E aí E aí E aí A manada do caos está vindo também, maravilha, é agora que eu me ferro. Beleza, deixa eu botar esse ponto aqui dessa maga de gelo, vamos colocar a maga de gelo. Bom gente, já temos aqui uns amiguinhos da nossa porta da manada do caos, então eu vou encerrar essa parte por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito na próxima parte. A gente provavelmente vai ser só defesa atrás de defesa, e eu espero que eu consiga segurar o maior número de províncias possível contra o Arkion, porque é para isso que a gente está aqui jogando de Kislev, né, lutar contra o caos. Então vejo vocês na próxima parte da campanha de Kislev, e tchau!